É a Camilinha, solta o vídeo, vai Tu não deu valor, e agora tu corre atrás Esse teu amor, pra mim já não vale mais Não adianta me ligar, e nem se preocupar Que já tem outro cuidando no seu lugar Que já tem outro cuidando no seu lugar Eu sou alterando a pista Vai ficar me olhando, saindo com as minhas amigas Eu tô livre, vou curtir minha vida Hoje minha tropa que vai botar pra ferver A Camilinha, a Camilinha tá demais Eu já tô leve e sagaz Tô louca, abusada, tô quase uma paz Sem parar, tô dançando pra frente e pra trás A Camilinha tá demais Eu já tô leve e sagaz Tô louca, abusada, tô quase uma paz Sem parar, tô dançando pra frente e pra trás Atura, eu sou alterando a pista Vai ficar me olhando, saindo com as minhas amigas Eu tô livre, vou curtir minha vida Hoje minha tropa que vai botar pra ferver Atura, eu sou alterando a pista Eu sou alterando a pista, saindo com as minhas amigas Eu tô livre, vou curtir minha vida Hoje minha tropa que vai botar pra ferver Melhor, melhor que ele não existe Tu não deu valor e agora tu corre atrás Esse teu amor pra mim já não vale mais Não adianta me ligar e nem se preocupar Que já tem outro cuidando no seu lugar Que já tem outro cuidando no seu lugar Atura, atura, eu sou alterando a pista Vai ficar me olhando, saindo com as minhas amigas Eu tô livre, vou curtir minha vida Hoje minha tropa que vai botar pra ferver Atura, atura, eu sou alterando a pista Vai ficar me olhando, saindo com as minhas amigas Eu tô livre, vou curtir minha vida Hoje minha tropa que vai botar pra ferver Atura, eu sou alterando a pista Eu sou alterando a pista, saindo com as minhas amigas Eu tô livre, vou curtir minha vida Hoje minha tropa que vai botar pra ferver Melhor, melhor, melhor que ele não existe, tá? Ria no vídeo, para! Só, 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 pesa, tá? Tá, 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 tá